O canibalismo tem sido um tabu em nossa sociedade por muitos anos. No entanto, o reino animal mostra que esse fenômeno ocorre até hoje, entre grandes predadores. E poderia ter acontecido até milhões de anos atrás. Quando o mundo ainda não tinha seres humanos. Hoje você vai conhecer o Manjugasauro, um dinossauro canibal que era o rei de Mandagascar. Por aqui Germano Andrade, assista o vídeo até o final e dê aquele like. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber os próximos vídeos. Compartilhe o Maiores do Mundo em suas redes sociais. Vamos conhecer algumas características importantes desse dinossauro. Como, onde e quando ele viveu. Como foi sua descoberta, sua aparência e o que ele comia. Quando ele viveu. Estima-se que o Manjugasauro viveu de 70 a 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. Ele provavelmente se tornou extinto como resultado do evento de extinção Cretáceo-Paleogeno. Onde viveu? Vivia nas águas da moderna ilha de Mandagascar. Já era uma ilha separada do subcontinente indiano naquela época. Em seu tempo, o clima em Mandagascar era semiárido, entrelaçado com as estações das chuvas. Estes terópodes habitavam principalmente vázeas e áreas tributárias de rios arenosos. Descoberta Os bebês encontrados no noroeste de Mandagascar em 1896 incluíam dois dentes, uma garra e várias vértebras. Durante 100 anos, muitos fragmentos dos restos do terópode foram encontrados. As escavações foram realizadas no noroeste da província de Mandagascar. Foram organizados por colecionadores franceses, mas muitos foram para o Museu de História Natural de Paris. Aparência No topo do crânio, havia um duplo nasais grossos, um chifre e cristas. Em termos do resto do corpo, era um típico terópode. Comprimento do corpo, de 6 a 7 metros, mas existem alguns vestígios com um corpo de mais de 8 metros de comprimento. E muitos estudiosos acreditam que ele passava até dos 9 metros de comprimento. Peso estimado, 1.100 quilos, mas muitos acreditam que ele possa ter pesado cerca de 1.500 quilos. Era um dinossauro carnívoro que atacava outros dinossauros e eram canibais. Comia outros manjugasauros. Não se sabe se eles os matavam ou se já comiam os animais mortos. Mas o canibalismo corria solto entre essa incrível espécie. E aí, qual outro dinossauro você deseja ver aqui no canal? Deixa nos comentários. Você que assistiu o vídeo ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para saber de tudo o que acontece aqui no Maiores do Mundo. Compartilhe em suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.